Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa nona aula em que temos aqui trabalhado sobre o acusativo dentro deste módulo ainda. E nas últimas aulas nós trabalhamos repetidamente sobre os acusativos como o sujeito do infinitivo. Então nós tínhamos um caso, nós tínhamos um verbo no infinitivo e então dois substantivos no acusativo. Sendo que nós então procurávamos quem era o sujeito desse verbo, já que os dois estavam no acusativo e a gente precisava trabalhar e identificar esses dois aí. Agora nós estamos justamente trabalhando, nós vamos para um outro ponto dentro da gramática do grego especificamente relacionada ao acusativo que é o acusativo em simples aposição. Então a gente vai mudando agora de foco, mudando agora a questão do sujeito como sujeito do infinitivo. Agora nós vamos olhar para acusativos que aparecem de forma sequencial, em que um aparece depois do outro e então assim a gente pode entender dessa forma o que realmente se refere e qual é a função desse outro acusativo em relação ao primeiro acusativo. Então essa é a ideia que a gente vai trabalhar aqui a partir dessa aula 9, certo? E algumas em seguida também que vão trabalhar, continuar com o acusativo. Muito bem, temos aqui um texto de Colossenses no capítulo 1, no versículo 14, em que nós temos Que é no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então aqui nós temos o em, lembre-se aqui que ele é traduzido como no, exatamente porque o no é o em mais o. Então no, no qual, né? En, ho, que é justamente o nosso pronome relativo. Então no qual, certo? Pronome relativo porque ele se relaciona àquilo que foi dito anteriormente. Então nessa pessoa, no qual, certo? No qual nós, eromen, eromen, nós temos. O verbo erro, aí na primeira pessoa do plural, no presente. Então nós temos. Nós temos o quê? Nós temos... Quem tem, tem algo, né? Então, tem a politrosin, é a redenção. Perceba então que o verbo é um verbo transitivo direto, né? Ele pede um objeto direto. Então é, ho, men, nós temos o quê? Nós temos a redenção. E aqui você percebe já muito claramente que nós temos um acusativo. Ten apolitrosin. Apolitrosin. Talvez você não conhecesse o apolitrosin. Talvez de alguma forma o apolitrosin parecesse até, de repente, ali um verbo para você. Mas ele vem depois de um artigo. E esse artigo você conhece como um acusativo no... Aliás, como um artigo no acusativo. Então se esse artigo é no acusativo, o que vem depois dele exatamente também será no acusativo. Essa é a vantagem de conhecer os nossos artigos. Porque mesmo quando você não conhece exatamente a palavra que vem depois dele, você sabe qual é o caso dela por conta do artigo. Então, ten, mais uma vez, o artigo aqui no acusativo. Afesin, que é a remissão. A remissão dos pecados. Hamartion, pecados. Então, ten, afesin. Ten, afesin. O que nós precisamos entender daqui também? É o seguinte. Apolitrosin é a redenção. Nós temos, então, um acusativo. Ten, apolitrosin. E nós temos um outro acusativo. Ten, afesin. A questão é, qual é a função desse outro acusativo aqui? A primeira função desse acusativo aqui, apolitrosin, é exatamente ser um objeto direto. Objeto direto. Por quê? Porque o verbo ercomen, ele requer um objeto direto. Ele é um verbo transitivo direto. Quem quer, quer algo. Certo? Então, ele demanda um objeto. Mas o que vem depois dele aqui, ten, apolitrosin, ten, afesin. Qual é, então, a função de ten, afesin? A função de ten, afesin. De, a remissão. Então, só deixando claro aqui, a redenção. A remissão. Da mesma forma, a redenção é objeto direto. E qual é a função, então, de a remissão, de ten, afesin? Já que são dois acusativos. É que o ten, afesin, ele vem aqui para, vamos dizer assim, esclarecer. O ten, afesin, ele esclarece o que é a redenção, certo? O que é a politrocina. Então, ele esclarece. Perceba que os dois estão no acusativo, certo? Inclusive, até mesmo os dois começam com um artigo. Então, são dois substantivos que vêm um depois do outro, no mesmo caso. Justamente, para indicar que o segundo, ele esclarece o primeiro. Da mesma forma, aqui, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Por que que esse, a remissão dos pecados? Poderíamos dizer que no qual nós temos a redenção. E terminarmos aqui a oração, no qual temos a redenção, ponto. Mas, exatamente para que haja um esclarecimento, então, a remissão, ela vem e esclarece. O que se quer dizer com a redenção, certo? E esse esclarecer, ele tem uma... Existe uma classe gramatical que vem justamente para esclarecer, né? Exatamente é quando nós a chamamos de aposição, ou nosso conhecido aposto, certo? A remissão, o que é a redenção? Ela é a remissão dos pecados. Então, a remissão dos pecados está explicando o que é a redenção. E essa é uma característica do aposto que nós temos em português e que nós temos em grego também. É uma forma de esclarecer, de trazer mais luz, aquilo que foi apresentado anteriormente. E assim nós utilizamos esse aposto. Beleza? Muito bem. Tendo tocado nesse ponto, vamos aqui para a explicação. O caso acusativo, bem como outros casos, podem ser apositivos a outros substantivos no mesmo caso. Então, nós temos dativos que são apostos, nós temos nominativos como apostos, enfim. Então, o caso acusativo também pode tomar um outro, os substantivos no acusativo podem também tomar um outro substantivo no acusativo que funcione então como aposição, ou seja, como explicação, como um aposto do substantivo anterior. Então, uma construção aposicional, ela envolve, neste caso, dois substantivos, certo? Eles estão adjacentes, ou seja, um do lado do outro. Então, ten apolitrocin ten afecin. Você viu ali que um vinha depois do outro. E eles se referem à mesma pessoa ou à mesma coisa. O propósito ten afecin, a redenção, ten apolitrocin, a redenção e ten afecin, a remissão, tudo se refere à mesma coisa, certo? É o mesmo objeto que está em vista aí. Então, o que é? E além de eles se referirem à mesma coisa, eles têm a mesma relação sintática com o resto da oração. Como assim é a mesma relação sintática? Ou, no caso, ten apolitrocin, nós temos ten apolitros, nós temos a redenção. Nós temos a redenção, que é objeto direto de temos, temos verbo transitivo direto, nós temos a remissão, remissão, objeto direto, desculpe, a redenção. E, então, nós temos a remissão dos pecados. Então, a remissão dos pecados também funciona como objeto direto. Ele seria um outro objeto direto esclarecendo o primeiro objeto direto. O que se quer dizer com isso? É que eles têm a mesma relação sintática. Então, eles são adjacentes, ou seja, eles vêm um depois do outro. Eles estão no mesmo caso, eles se referem à mesma pessoa, ou à mesma coisa, e eles têm a mesma relação sintática. Isso se faz, com isso se faz, então, uma simples aposição ou uma aposta. Então, o primeiro substantivo no acusativo pode pertencer a qualquer categoria do acusativo. Qualquer. Neste caso, a gente tem a politrosin, é um objeto direto, certo? É um acusativo de objeto direto, mas ele podia ser um acusativo de qualquer outra coisa, um outro tipo de acusativo. O importante é que ele está ali sendo trabalhado de uma forma que se apresenta como um acusativo e o outro também, certo? O outro tem essa mesma relação. O segundo será, então, uma clarificação de quem ou do que é mencionado, certo? Ou seja, o segundo é uma clarificação. Ele vem para esclarecer, para definir melhor, para trazer essa luz. Então, é uma clarificação, certo? Então, se diz, então, que o aposta, ele pega carona, né? Entre aspas, aí, se a grosso modo, ele pega carona no primeiro uso do acusativo. Nós temos o primeiro uso, que é exatamente aquele que foi trabalhado, né? Então, tem na politrosin, vamos trabalhar aqui. Ercomen. Tem Apolitrosin. Verdade, é Ercomen. Ercomen. Tem Apolitrosin. Certo? Que é exatamente a redenção. Tem Afecina. Só para deixar claro aqui, certo? A função desse aqui é o objeto direto de Ercomen. E esse aqui, o Afecina, o que ele faz? Ele meio que pega carona aqui no primeiro. Já que um é objeto direto, o segundo também seria com a ideia de objeto direto. E ele pega carona, né? Tanto na sua forma sintática, né? Tanto na sua forma morfológica também, ele, os dois são acusativos, os dois têm função de objeto direto, os dois se referem à mesma coisa, ou à mesma pessoa. Então, ele serve para esclarecer o que foi dito anteriormente. Por isso, nós, assim, o chamamos de uma simples aposição, um simples esclarecimento, uma clarificação do que foi dito anteriormente. E essa é a função do aposto. Muito bem. Tendo colocado esse ponto, vamos pegar aqui um exemplo, aqui de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Então, vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então, Cai, que não foi necessariamente traduzido. Então, Paráguan, caminhando. Pará, tem Thalassan, Thalassan, desculpe, então, junto ao mar. Tez Galiláias, junto ao mar da Galileia. Eiden viu Simona, ou seja, Simão, cai André e André, tona Adelfon. Tona Adelfon, Simona, ou seja, os irmãos, viu Simão e André, os irmãos. Então, seriam mais ou menos os irmãos de Simão, vamos dizer assim. Antifalontas, que lançavam Antifalontas, que lançavam Antifalacei, ou seja, eles lançavam ao mar. Mar, a rede, eles lançavam a rede ao mar. Eisan, porque eram, porque gar, porque eisan, eram. Ali, eis, que é pescadores. Porque eram pescadores. E aí, justamente, nós vemos aqui o verbo Eiden. E aí, nós temos Simona, cai Andréa. E aí, nós temos Ton Adelfon. O que seria isso, então? Então, nós temos aqui, perceba, o verbo Eiden é o verbo aqui traduzido como viu. Então, ele viu Simão e André, os irmãos. Perceba aqui, nós temos um verbo, o verbo Eiden, mais um acusativo. Aí, você percebe aqui, talvez não por Simona, mas por Andréa. Nós temos um ni final aqui. Então, tudo isso aqui é um acusativo, certo? Uma construção acusativa dos dois nomes. Não se confunda aqui, os irmãos Simão e Andréa. Porque aqui, a tradução, ela já está estilizada, né? Ela já está colocada de um jeito que o aposto ficou um pouco mais, vamos dizer assim, com um estilo mais claro, assim, para a gente. Mas, na verdade, literalmente, literalmente, seria viu, viu, Simão e Andréa, os irmãos. Então, verbo mais acusativo, mais o acusativo aqui. Então, como eu disse, literalmente, seria vi, Simão e Andréa, os irmãos. Mas, aqui, foi traduzido como viu, os irmãos Simão e Andréa. Como eu disse, ele já deu uma estilizada. Quando eu falo assim, deu uma estilizada, não estou falando algo ruim, né? Não, foi que ele piorou o texto. Na verdade, a primeira parte de uma tradução é a tradução literal, certo? É quando nós traduzimos palavra por palavra. Nós olhamos para o texto, nós traduzimos esse texto palavra por palavra, sendo o mais literal possível. E, então, depois é que nós acrescentamos, certo? Um estilo a essa tradução. Por quê? Porque a tradução, a mais literal possível, ela não tem um formato textual muito agradável, vamos dizer assim, certo? Então, muitas vezes, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa estilizar essa tradução. Isso não significa aumentar significado, não significa acrescentar nada à palavra. Só significa que a gente está usando a palavra com termos mais claros, com termos mais próximos do que é a nossa linguagem do português, no caso. Do que é uma linguagem mais clara, mais vívida, de uma linguagem que seja mais aprazível aos olhos daqueles que estão lendo. Então, com isso, é por isso que nós temos muitas vezes que ter cuidado, porque o que é que acontece com o estudante do grego? Normalmente, ele já conhece a passagem de alguma forma, então ele já quer passar para a parte do estilo, certo? Então, ele já vai traduzindo ali, porque ele vai traduzindo de uma forma que seja mais clara para ele e tal, mas o primeiro passo da tradução é uma tradução o mais literal possível, mas fica estranho. Então, eu vi Simão e André, vírgula, os irmãos. É um pouco estranho, sim, mas é isso mesmo. Fica assim, depois é que você passa para a parte do estilo, que é exatamente como a tradução já foi trabalhada assim. Primeiro, essa parte mais hardcore, mais dura ali da tradução, e depois você vai para a parte de estilização dessa tradução. Então, como você percebe aí, ele viu Simão e André, e o que é esse segundo acusativo? O que é esse os irmãos? Ele clarifica o primeiro acusativo, certo? Então, ele tem o poder de clarificar, de trazer esclarecimento ao que foi falado anteriormente. Então, por isso é que nós temos esse acusativo em simples aposição, porque ele vem para esclarecer, para lançar luz aquilo que foi falado anteriormente ao primeiro acusativo, ok? Muito bem, tendo tocado nesses pontos, vamos aqui para o nosso próximo exemplo. O próximo exemplo aqui, o texto de Atos 16, 31, conhecido nosso, um texto bem importante aí, Novo Testamento. Então, perceba que o D é não necessariamente traduzido, como você percebe aqui. Então, eles responderam, responderam ou disseram, o apen é dizer, simplesmente, mas como dentro do contexto aqui faz mais sentido traduzir como respondeu, porque ele disse como em resposta ao que foi dito a ele anteriormente. Pistelson, ou seja, crê, crê, pistel é o verbo crê, né? Eu creio, então, pistelson, crê, crê sobre o que, né? Crê em que? É que é interessante porque a palavra epi é uma preposição que indica sobre, certo? É, indica sobre alguma coisa, certo? E, no caso, é interessante porque a palavra crê, você não crê em algo quando você fala no Novo Testamento. Você crê sobre algo, é como se você colocasse a sua fé sobre alguma coisa. Você depositasse a sua fé sobre alguma coisa. Então, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor, tôm círiam, no Senhor, iessum, ou seja, crê no Senhor Jesus. Perceba aqui no acusativo, né? Tôm círiam, iessum, cai, ou seja, i, sofeisei, que é, serás salvo. Salvo. Perceba aí o feta com uma indicação de passivo. Si, ou seja, tu cai e rooikos su, a tua casa. Serai salvo tu e a tua casa. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente o nosso verbo. Então, isto é o sono. E aí nós temos dois acusativos. Tom, queriam e essum. Crer o verbo, crer. E então, Senhor e Jesus. Aí você pode pensar, não, mas é claro que é Senhor e Jesus. Não precisa separar os dois. Eu preciso dizer, precisa. Precisa separar esses dois pontos aí. Por quê? Porque Tonkirion é um título, certo? É o Senhor. E Iessun é um nome. Aqui da mesma forma. Título, Senhor é um título, certo? E Jesus é um nome. Então, como é que a gente... o que faz sentido aqui? Exatamente o fato de que Iessun, sendo o nome, ele esclarece quem é que recebe esse título. Tonkirion, como acusativo, Iessun, como acusativo. Da mesma forma, Jesus esclarece quem é esse Senhor. Então, quem esclarece, na verdade, quem tem esse poder de esclarecer, é exatamente o nosso aposto, certo? Um acusativo em simples aposição. É um aposto que traz luz, que indica mais claramente quem é esse Senhor. Quem é esse Senhor? É Jesus. Então, ele é uma indicação mais clara, certo? De quem é esse que recebe esse título de Senhor. Então, como você pode perceber, dessa forma a gente tem um acusativo em simples aposição, que é esse poder de esclarecer aquilo que foi dito anteriormente, ok? Então, esta foi a nossa aula sobre esse assunto. Na próxima aula, continuaremos trabalhando sobre o acusativo. Então, que Deus o abençoe e até a próxima.